Música A Natura está completando 50 anos E o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo Pode incluir, pode ser diferente Pode cuidar do meio ambiente Pode juntar gente em torno de um mesmo propósito A Natura é feita de gente que como eu e você faz cada dia ser único Nós transformamos o mundo e deixamos ele mais bonito Cada um de nós com o nosso jeito Nossas escolhas, nossas ideias Nossa beleza, nossa fé Faz muito pelo mundo e pelos outros Somos agentes de transformação Vem viver mais 50 anos com a gente Vem fazer o mundo mais bonito Nós somos a Natura Tip, tip, tip Amém.